Música Muito bom dia, muito boa tarde, boa noite, tá no ar mais uma edição do Fale Tudo Se Puder. Bom dia, Domino, bom dia a toda minha equipe, bom dia São Sebastião, bom dia Alagoas, bom dia Cidade Vizinha, tamo ao vivo. Mais uma edição do Fale Tudo Se Puder na tua telinha. E é o seguinte, meus cidadãos de bem, vamos iniciar o Fale Tudo Se Puder de hoje com uma linda reportagem. A nossa equipe de reportagem viajou até Penedo Alagoas. Muita gente sai de Minas, sai de Maceió, sai daqui de São Sebastião, doido para conhecer Penedo Alagoas e suas artes. Cidade essa também que é muito visitada pelo fato que o nosso amigo Carmel Maia é de lá, é sua terra natal. É, coloca para rodar na tela do povo essa linda reportagem que está sensacional. Observa bem, cada minuto, cada segundo, vai. Música Nossa equipe de reportagem saiu de São Sebastião com destino a Penedo Alagoas. Vamos conhecer de perto os pontos mais importantes de turismo da cidade. Música Boa tarde, meu amigo, boa tarde a você aqui da cidade de São Sebastião, de Alagoas, do Brasil. Estamos nesse momento aqui na cidade de Penedo, essa cidade histórica do nosso país, né? Por que não dizer? Uma das mais históricas do nosso país é aqui, Penedo Alagoas. Cidade essa que tem muitos pontos turísticos, onde gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro, vem visitar aqui a cidade de Penedo. Pelas estruturas antigas que tem, pela fama também do nosso querido Carlinho Maia, que é daqui de Penedo. E também por essa cidade ser banhada pelo Rio São Francisco, que tem aí uma paisagem muito bonita e que todo mundo gosta de olhar as paisagens aqui do Rio São Francisco, na cidade de Penedo. Aqui, ó, você está de fronto aqui, essa estátua aqui, essa estátua é Bom Jesus dos Navegantes, dia 1º de janeiro. Tem essa festa maravilhosa, fica uma semana de festa aqui na cidade de Penedo. Festa em homenagem ao Bom Jesus dos Navegantes, que é o padroeiro aqui da cidade de Penedo. Essa cidade linda, maravilhosa, que todo o povo do mundo gostaria de conhecer essa belíssima cidade. Festa em homenagem ao Bom Jesus dos Navegantes, que é o padroeiro aqui da cidade de Penedo. Festa em homenagem ao Bom Jesus dos Navegantes, que é o padroeiro aqui da cidade de Penedo. Pois é, galera, mais um ponturicho aqui da nossa cidade. Você vai conhecer agora aqui a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Preto. Você pode até perguntar, né, por que Nossa Senhora do Rosário dos Preto? Aqui tem uma história impressionante. Vem comigo, vou te mostrar aqui a Igreja e te contar a história. Galera, aqui está o nome, olha. Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Preto, aqui na cidade de Penedo. Santuário de Adoração Eucarística. Aqui, gente, antigamente, essa Igreja aqui, só congregava nela aqui, só vem as estimistas, textos aqui nessa Igreja. Os pretos, os negros, porque naquele tempo eram separados os brancos dos negros. E os negros não poderiam conviver com os brancos, principalmente na hora de adoração. Vê que tempo, né, gente? Hoje em dia, todo mundo tem sua liberdade, acabou o racismo. Hoje em dia aqui congrega negros, brancos, mulatos, todo tipo e raça de gente. Congrega aqui na Igreja Nossa Senhora do Rosário. Está vendo aqui uma Igreja, gente, muito bonita, né? Muito bonita. E aqui agora acabou aquela coisa de só os pretos assistirem missa aqui, andarem aqui na Igreja para adorar a Deus. Hoje aqui, os negros, todo mundo conquistou a sua liberdade. E aqui agora congrega pretos e brancos, todo mundo misturado. Em um objetivo só, adorar a Deus, o nosso ser maior. Esse é um ponto turista de Penedo. Estou lhe mostrando aqui a Igreja Nossa Senhora do Rosário, que antigamente só congregava aqui nessa Igreja pretos. Então por isso que chama Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, aqui na cidade de Penedo. Mais um ponto, gente, turista maravilhoso aqui da cidade de Penedo. Estamos em fronte aqui, ó, o Convento Franciscano de Penedo. Está aqui, ó. Você vê esse prédio aqui. Tudo isso que você está vendo aqui, gente, é o Convento Franciscano aqui da cidade de Penedo. Aqui, gente, olha, temos aqui alguns homens muito importantes aqui na história de Penedo, do nosso país. Vem cá para eu te mostrar cada personalidade aqui agora, gente. Olha, isso é um ponto muito turista aqui da cidade de Penedo, onde muita gente visita, né? Aqui você tem uns banquinhos aqui de espera, para quando um está lá lendo o nome de cada personagem, o outro está aqui esperando. Vamos começar aqui da primeira personagem. Esse aqui, gente, olha, essa estátua aqui é do John Martins Vanassau. É o Conde Maurício de Nassau. Essa estátua aqui é o Conde Maurício de Nassau, tá bom, gente? Vamos ver a outra personagem aqui. Esse aqui é Capitão Valentim da Rocha Pita, ou seja, Capitão Rossi, uma personagem muito conhecida, né, gente? Vem para cá também. Essa estátua aqui, olha, é do Francisco Inácio de Carvalho Moreira, ou seja, Barão de Penedo, muito conhecido aqui na nossa cidade e no país inteiro, Barão de Penedo. Vamos ver mais uma personagem dessa aqui. Essas personagens são muito importantes para Penedo e para o nosso país. Esse aqui, gente, olha, é o Frei Antônio de São Camilo de Lelis. Frei Antônio Camilo, gente, muito importante também aqui para a história de Penedo e do nosso país. Vem aqui também, gente, olha, esse aqui é o Duarte Coelho Pereira, né, gente? Duarte Coelho Pereira, também é um personagem muito conhecido e muito importante aqui para a cidade de Penedo. Mais um personagem aqui, gente, essa estátua aqui é do Dom Pedro II. Aqui é a estátua Dom Pedro II, muito importante para Penedo e para o nosso país inteiro. Aqui é a estátua do Dom Pedro II, gente. Então, mais um ponto turístico da cidade de Penedo para você. Vamos lhe mostrar coisas muito bonitas e muito importantes na cidade de Penedo. Galera, mais um ponto turístico aqui da cidade de Penedo. Estamos aqui, gente, nessa praça aqui, olha, está aqui, olha, Praça Barão de Penedo. Ou seja, a antiga Praça do Pelourinho, gente, olha. Aqui você vê o prédio aqui, ó, do Pelourinho, você está vendo aqui, né? Muito indenso com o Pelourinho da Bahia. Então, aqui, hoje, conhecida como Praça Barão de Penedo, a antiga Praça do Pelourinho. E aqui, gente, pertinho de onde eu estou aqui, fica aqui o Canhão. Conheci também aqui uma Praça do Canhão, o Canhão de Guerra aqui, gente. Está aqui, ó, aqui, ó, o Canhão de Guerra, aqui da cidade de Penedo. Fica aqui na Praça do Pelourinho, a antiga Praça do Pelourinho, hoje, Barão de Penedo. E aqui em fronte também fica a prefeitura local da cidade de Penedo aqui. Esse prédio também é histórico aqui dessa cidade. Uma cidade bonita, que tem realmente aqui muitas belezas para a gente contemplar. Pois é, galera, estamos aqui agora em outro ponto. Um ponto turístico da cidade de Penedo aqui no Rio São Francisco, na margem do Rio São Francisco. Você está vendo aqui, gente, um rio muito bonito, né? O lado de lá fica Neópolis, já é Sergipe. Aqui nessa linha aqui fica Santana do São Francisco, conhecido como Carrapichon. Aqui você está vendo as lanchas, né? Lá na frente de margem tem as balsas que carregam os carros do lado de Penedo para o lado de lá, Neópolis, que já é Sergipe. Então, um ponto muito turístico da cidade de Penedo. Você que está vendo aí, gente, olha, vem para cá, que você aqui em Penedo tem muitas coisas bonitas para você ver de pertinho, tá bom? Muito bonita aqui a margem do Rio São Francisco, aqui na cidade de Penedo. Aqui as lanchas que carregam a gente para o outro lado. Lá fica as balsas. E aqui, gente, a orla aqui do rio é cheio de bares igual a esse aqui, gente. Bares muito aconchegantes, aliás, onde você pode vir aqui passar o dia de lazer com a sua família aqui na cidade de Penedo. Aqui, ó, você está vendo aqui? São muitos bares aqui na região, como esse bar aqui, onde você vem ter um dia de lazer com a sua família aqui, num ambiente muito legal, muito aconchegante, onde você tem um lazer daquela hora. Vem para cá, aqui é Penedo, Alagoas, Brasil. Isso, galera, mais um ponto turístico aqui no Rio São Francisco. Dessa vez, é aqui a gente, olha, esse barquinho aqui que leva as pessoas também para o outro lado, não só os grandes, porque os pequenos também precisam ganhar os seus troquinhos. E aqui eles também transportam a gente, poucas pessoas, aqui no máximo quatro ou cinco pessoas. E aquelas barcas ali, grandes, ali, leva de cem pessoas para frente. Daqui a pouquinho, você não pode perder, nossa equipe foi até a vila do Carlinhos Maia. E vocês não imaginam quem nos recebeu. Meu amigo, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Vai indo. Como é o nome do senhor? Tavares. Seu Tavares, o senhor aqui tem um barco pequeno. Até quantas pessoas aqui o senhor carrega aqui no seu barco? O meu barco tem oito metros. É pequeno, para a vista de muitos que tem aí, né? De quatro, quatro pessoas, é o ideal. O senhor carrega quatro pessoas? É, quatro pessoas. Muito bem, porque às vezes a pessoa chega aqui e os barcos grandes estão muito lotados, né? E vindo até aqui vocês, vocês têm um passeio de lazer, mostrando os pontos turistas aqui do Rio. E vocês fazem isso com muito amor e com muito carinho. Às vezes, às vezes, eu mesmo às vezes faço e nem cobro nada. É, já fiz várias vezes aí já. Às vezes dá um agrado, né? Mas é normalmente. Muito bem, meu amigo. O que você está vendo aqui, dono do barco, gente muito boa. Às vezes passei com alguém aqui até no 08 Centro de Graça. Esse senhor aqui é o senhor realmente muito bacana, viu gente? Vamos conversar aqui. O senhor também tem um barco aqui? Hum, tem sim. Mas o senhor barco, por enquanto, não está liberado a carregar a gente ainda? Tá, eu não posso fazer, por causa que se eles me encontrar por aí, a capitania, que aí você está liberado, você não tem. Você não foi ainda lá falar com a gente, eu não posso fazer isso. Então, eu não quero correr o risco, né? Temos aqui um dono aqui desse barco aqui, que está funcionando, ajeitando aqui o barco dele. Porque aqui, gente, o pessoal são muito criteriosos. Aqui, ó, se um barco tiver qualquer vazamentozinho, ele já começa a tirar, para não correr nenhum risco com o passageiro, que ele faz travessia daqui para o outro lado do rio, para alguns pontos turísticos aqui do rio São Francisco. Estamos aqui com mais um amigo também, que tem um barco aqui. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde. Como é o teu nome? Sérgio. Ô, Sérgio, você também faz travessias aqui, para onde o passageiro quiser passear? É, às vezes pode ser, né? Apesar que eu nunca fiz, né? Mas... Você nunca fez travessia? É, nunca fiz não, assim. Mas você sempre anda com o seu barco aqui pelo rio? Ando. Pesca? Pesca. Quando é no tempo de pesca, eu peço, assim. Quando está proibido, para, né? E esse trabalho, você é um trabalho muito bom? Você se sente muito feliz fazendo esse trabalho, Sérgio? Eu gosto. Acho bom. Muito bem, muito obrigado, viu? Você é mais um rapaz aqui, que trabalha aqui também no Rio São Francisco. Quando está certo ele pesca, até agora não conseguiu carregar nem um passageiro para passeio. Mas aqui, todos que aqui estão, carrega passageiro aqui, faz passeio com subacos pequenos, carrega quatro, cinco pessoas para ganhar o seu troquinho. Pois é, gente. Já deu para ver que tem muitas coisas boas vindo aí. Então é o seguinte, vamos usar um rápido comercial. O comercial votamos daqui a pouco com a segunda parte dessa linda reportagem que a nossa equipe do Jornal Falei Tudo Se Puder fez ontem, em Penedo, Alagoas, cidade essa, ó, que eu amo demais. Terminal rápido, o comercial votamos daqui a pouco com a segunda parte. E aí, você não se diz, viu? A nossa equipe foi até a Vila do Homem. Daqui a pouco nós vamos começar. Comercial.